Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Aqui você tem o melhor conteúdo resumido de forma rápida, prática e em tempo real. Assista o vídeo até o final e deixe aí o seu joinha que é muito importante. Sabadão, sabadou e eu vou em aqui contar novidades para vocês, muito o que está acontecendo e eu vou contar tudo agora. Mas antes já quero perguntar aqui, já deixou aí o seu like? Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, corre aí, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo no canal. Todos os dias temos vídeo novo no canal e também deixe o seu like que é super importante para mim. Fico super feliz aí com cada like que recebo. Se não compartilhou com amigos aí, compartilha, deixa eles atualizados de tudo o que está acontecendo e de tudo o que eu vou contar agora para você. Falando de BBB, né? Dos ex-BBB, claro gente, BBB22 está pronto, só falta dois meses aí, estou ansiosa. Já vou trazer tudo o que está acontecendo lá do BBB22 para vocês. Todas as novidades que tiver eu já conto para vocês, mas vamos falar aqui de Carla Dias, né? Ela ontem postou uma foto aí, umas caixinhas de perguntas e é onde as pessoas insistem em perguntar se ela está solteira. Ela afirma que sim, está solteira. Ela não está em relacionamento nenhum até então. Então, porém, ela continua solteira. As pessoas sempre insistem nessa pergunta. Mas, claro que eu não vim falar sobre essa caixinha de perguntas. Para quem não sabe, né? A Carla Dias aí respeitou muito bem o isolamento social, a pandemia. Aí, né? Não teve comemorações de aniversário aí. Tem dois anos de pandemia, acredito eu que dois anos que ela não comemora, porque também teve a questão do problema dela lá, né? Do câncer, que ela teve que fazer a cirurgia. Porém, esse ano vai ter. Sim, vai ter e vai ser festão, tá? Já vou adiantar para vocês aqui. Pelo que eu estou sabendo aí, vai ter uma festão com convidados e entre eles está alguns ex-BBBs. Enquanto, é só spoiler. Saiu aí, né? E eu estou contando aqui para você. Ela não confirmou nada, até porque o aniversário dela ainda é 28 de novembro. Mas, pelo que eu estou sabendo, vai ter festa, sim, com convidados, né? Já que ela não comemora o aniversário aí há dois anos, mais ou menos. Então, esse ano vai ter e com convidados. Ela vai completar 31 anos, né? E, pelo que eu estou sabendo aí, sim, vai ter alguns colegas dela, né? De confinamento. Acho, acredito eu que Juliette, é Pocah, é João Luiz, é a Camila de Lucas. Se vai ter mais algum, eu não sei. Mas, que vai ter ex-BBB, vai sim. Como já está tudo liberado aí, né? Ela vai, provavelmente, também partir o carnaval, né? Vai ter de cílio, de escola de samba. Ela vai também, eu acredito eu, que ela disse que vinha muitas novidades por aí. Então, nada justo. Ela comemora o aniversário dela aí nesse ano tão brilhante que ela teve, né? Em relação a tudo, é trabalho. Então, esse ano, sim, vai ter aniversário da Carla Dias com direito a convidados. E será, minha gente, que ela vai convidar alguns fãs, né? Porque, geralmente, algumas pessoas fazem isso, né? Convida alguns fãs aí. E será que no aniversário da Carla Dias vai ter fãs? Será? Deixa aqui seu comentário se vocês acham isso, o que vocês acham. Se vai ter convidados, fãs ou não. E deixa aí o seu like, tudo o que você está achando aí. Se vai ter realmente muita gente. Quais os ex-BBBs que você acha que vai estar aí na festa de aniversário da Carla Dias. Comente aqui quem você acha que vai para a festa da Carla Dias lá do BBB. Vou ficar aguardando aqui o comentário de vocês, o que vocês vão achar de tudo isso. Bom, deixa aí o seu like, que é super importante.